Todos fechando a porta, galera. Gigi. Gigi, né? Tá, vamos lá então. Vou começar aqui, fazer o nosso 3, 2, 1 padrão aí de Tudo Rendo e mandar bala. Então, 3, 2, 1... Olá, pessoal. Tô bom com aqui. Tudo Rendo 28 após duas semanas. Semana passada acabou com alguns imprevistos, não houve o Tudo Rendo. Então, trazendo aí novamente neste dia 24 de janeiro de 2013. E hoje com os convidados aqui, que eu vou pedir pra eles se apresentarem nessa ordem. O VPS, o Dana Gorn, o Nex Dana Gorn, o Inside Kaju e o RMA Gutsu. Eu vou pedir que os convidados digam que posição jogam, o que fazem aí nos seus times. E, enfim, se apresente aí pra galera começar pelo VPS. Então, prazer, galera. Sou VPS, tenho atualmente 1.900 GL no CDBR, jogo de Jungle e faço de 308 CV. Basicamente isso. Fala. É, pra galera que deve conhecer aí, o VPS é aquele sim, se não está louco. Aquele que faz stream aí, 8h das 7h da manhã. O negócio é o único streamer da manhã, praticamente, aí quando é bem cedinho ali. Seis horas da manhã o VPS já tá com stream ligado. Você toma café da manhã vendo aí 100 VPS. Olha lá, agora é o Dana Gorn. Sou o Dana Gorn, sou o jungler da Nex. E é só isso mesmo. Vou lembrar do Dana Gorn que você é o ex-jogador da Insight, né? Então, vocês não estão se confundindo aí. É o Dana Gorn que jogava na Insight. Agora o Caju. Boa noite, galera. Eu sou o Caju, atual coach da Insight. E costumo jogar de suporte, né? Vamos ver no que que dá. Então tá aí. O Caju, então, coach da Insight. E, por último, e não menos importante, o Gutsu. Manda a bala aí, Gutsu. E aí, eu sou o Gutsu, jogo pela RMA. Jogava antes, no começo, pela VT Inox, que acabou. E é isso, eu sou suporte. Tô com o Kiralho na lane. Fechou. Ô, Gutsu, só pra me tirar a dúvida, tu foi campeão do torneio da NVIDIA, né? Não, não. Nessa época, eu já tinha saído. O Kiralho tava no mesmo lugar. Ah, tu foi vice-campeão brasileiro, né? Agora sim. Ah, perfeito. Então, pra vocês verem aí, galera, o Gutsu foi vice-campeão brasileiro pela VT Inox lá na BGS em 2012. Bom, então a gente vai pra pauta 1, que eu diria até, entre aspas, uma análise aí, porque é muito cedo pra gente falar bastante do Thresh. Mas, enfim, a gente vai trazer como pauta 1, então, o novo campeão que foi lançado essa semana, que é, como dito, o Thresh. Falaram-se muito sobre suporte, as skills deles estão todas com AP, já teve gente aí testando em outras posições. Mas, enfim, seja como for, mais um campeão aí que, pelo menos, a princípio, deveria ser suporte. Eu vou até começar com o Caju aqui, que já que a gente tava conversando bastante em off, antes de começar o Tudo Rendo, falou bastante do Thresh, já testou ele, inclusive. É suporte o Caju, como ele falou. Cara, do que tu viu aí, o que tu achou dele? Tu acha que realmente ele só serve pra ser suporte? Ou tu acha que ele pode fazer alguma função em outra role ou em outra posição? Jungle, AP mid, só o top, seja como for. Evidentemente, suporte. A The Carry eu creio que seja difícil, né, pelas skills, mas, enfim, o que você aí, vendo pelo Thresh, o que tu achou dele até agora? Cara, eu vou falar que eu achei o Thresh um champion bem interessante, exatamente porque ele é um Coringa. Ele consegue ir razoavelmente bem em qualquer role, exceto a The Carry, como foi frisado. Todas as skills dele estacam muito bem com AP, você pode ver que o menor AP ratio dele é de 40%. E, poxa, cooldowns são relativamente baixos, você consegue acumular um AP muito alto e consegue um certo tanker, que talvez faça com aquele brilho no mid. Hoje em dia tá com a moda de se jogar com a The Bruiser no mid. Ele, por conseguir mais armor, normalmente, do que alguns outros mages, talvez ele consiga se destacar bem nessa posição. Bacana, então. É, só tem a dúvida ali da questão dos espíritos, né, que é a passiva dele. É infinito, caju ou não? O cara pode ter um limite pra ele. No PBE, eles, quando lançaram, tinham colocado um limite, parece que de 250 almas, mas, há pouco tempo atrás, pelo que me lembro, saiu um vídeo de alguém no YouTube com mais de mil almas, entendeu? Então, creio eu que esteja infinito. Mil almas, eu acho que deve ser um negócio meio tre... Nossa, enfim, a brincadeira foi muito ruim aqui, porque eu falo trash, mas seja como foi. Falando aqui com o Gutsu também, que tá fazendo essa função de suporte. Gutsu, tu até comentou que ia dar uma jogada aí na conta do amigo e tal, porque campeão... Pra galera aí, até uma notícia, né, os campeões agora que estão sendo lançados pela primeira semana ficam 7.800 IP, né, influence points. Então, a galera aí, às vezes, não conseguiu juntar lá os 7.800, tá esperando passar a primeira semana pra quando ele ficar por 6 mil. Nossa, agora deu até uma 6.400. Enfim, Gutsu, como foi essa partida aí que tu fez com o nosso querido trash? Ah, ele é bem útil, só que eu achei que o cooldown dele é muito alto, principalmente da W. E acho que ele é um bom suporte, só que no bot, a única utilidade dele vai ser praticamente gankar, ajudar o jungle a gankar. Porque é bem difícil acertar aqui, é mais difícil que o grab do blitz, o delay é muito alto, mas acho que é viável. Enfim, lembrando que era 6.300, obrigado aí pela correção do chat, já postei ali 6.300, então, que eu falei 6.400. Eu falei pra vocês que hoje eu tô numa boa, que acho que é tanta água que eu tomei. Eu acho que ele tá 7.800, não tá não? E depois de uma semana ele vai ficar 6.300. Não, ele tá 7.800 e vai ficar 6.300. É que eu falei que ele fica 6.400. Esse foi o meu... Eu adicionei um 100 de IP aí a mais. Bom, VPS, já que tu puxou aí a conversa, cara, tu que... Eu imagino que já deve ter testado ele jungle, né? Então, eu cheguei a jogar um jogo com ele jungle, achei ele bom, mas sei lá, achei que o killer time dele tava meio devagar, comparado aos outros junglers que a gente vê hoje em dia, com o pessoal mais usando. Então, pelo que eu vi, eu achei ele mais interessante botlane por conta de como ele pode ajudar o jungler pra gankar e pelo tank, né? Acho que ele tem pela passiva dele, de pegar muito armor e AP. Mas, sei lá. Eu achei ele, tipo, fica muito bom, fica bem em tank, tem um initiation bom teamfight. Esse recebido ali bem em tank, com uma edges, com um bow arc, lá você entra no meio da galera, dá aquele ult dele, inicia bem em teamfight, mas ele demora muito fazer jungle, ele depende muito de gank pra dar certo. Tipo, um all-starzinho, assim, da vida. Pode falar, pode falar. Uma outra coisa que você comentou agora, é que a ult dele, além de você servir pra iniciar a fight, você pode cortar uma fight também. É um slow gigantesco, entendeu? É uma ult que tem mil e uma utilidades, literalmente. E, acabei de, pensando aqui um pouco, vendo os AP ratios dele, eu vi que, não sei se foi a ideia da Riot, mas ele tá se encaixando naquela nova ideia de suporte não tão passivo, um suporte mais agressivo e que dê dano. A gente já viu nos campeonatos, pessoal, fazendo o Zyra AP, Fiddle Shicks com um pouco de AP como suporte. Então, talvez seja uma tentativa de mudar um pouco a tua metagame. Até deixar o suporte mais, digamos, efetivo, né? Não só naquele sentido de ajudar, vamos supor, proteger o AD Carry, ficar ali do lado dele, enfim, fazendo toda aquela questão da produção do suporte mesmo, com sentinelas, itens de suporte, como Shurelias, próprio Sombra Gêmeas, mas também até uma forma de você deixar o suporte mais ativo na partida, né? E fazer a diferença, né? Dar um dano que pode garantir uma kill, que pode, enfim, matar o AD Carry, você com o AD Carry, aliás, você de suporte com o AD Carry, conseguir garantir uma kill na lane, também, né? Porque, às vezes, o suporte fica ali naquela... muito passivo, né? E ele dá um dano tão baixo, mas tão baixo, que ou AD Carry acaba matando, e o suporte faz ali dar o atordoar, ou a lentidão, enfim, ajuda ali a alguma forma de CC, e o suporte fica lá olhando, ganhando assistência, e tudo na mesma coisa, né? Então, realmente, deixar um pouco mais... De repente, deixar o suporte um pouco mais... Você é a palavra, né? Mais ativo dentro do jogo, né? O... Caju. Só que tem um detalhe, foi até de dar um desengage, né? Só que... Pela área do ultimate do Thresh, tu não acha que comparado, por exemplo, a uma Zyra, não seria... Não, não... Tu não acha que, por exemplo, uma Zyra seria muito mais interessante? Não, isso é um fato. A Zyra tem uma ult com um range gigantesco. A própria área de efeito da ult da Zyra é muito grande. Mas o do Thresh não é pequeno. É um... Dependendo de onde você lute, ele literalmente consegue ocupar o espaço inteiro. Além do fato de que você, além de dar ult, você ainda pode dar o E pra jogar pra trás, entendeu? Você tem um desengage bem razoável com ele. É, pra galera que não sabe, então, até já que o Caju comentou, né? O E que você pode tanto soltar pra frente quanto soltar pra trás, né? Ali é aquela questão da animação das correntes que ele acaba utilizando. Caju, outro fato curioso, né? Que... Eita! Célular do Danagorn. Outro fato curioso também é se constar, Caju, é a animação, né? Que dentro do brush não... não sai o Q, né? Você não vê o Q saindo dentro do brush. Conta um pouco mais pra nós isso aí que você estava comentando aqui. É... O pessoal no fórum NA estava reclamando de que o Q dele tem uma animação que demora muito mais tempo do que o normal pra acontecer. O que acontece? A maior parte das animações tem um tempo de 0,2, 0,1 segundos. O Q do Thresh tem um tempo de 0,5. É um tempo muito acima. É... Mas em compensação ele tem uma coisa que não tem nos outros shampons. Primeiro, ele não precisa estar de frente pra lançar o... a habilidade. Você pode estar com o shampoo virado de costas e tacar o quê? E conseguir puxar do mesmo jeito. Além do fato de que você, dentro do brush, você consegue tacar sem que seja visto. Se você tiver da fog, pelo que estão falando no fórum, a habilidade está invisível. O que ser... Engraçado isso não ser considerado um bug, né? Tipo, faz parte mesmo da função do campeão. Foi a intenção, né? Aparentemente sim. Pelo que foi comentado, pelo menos. Pelo que foi comentado, né? Bom, olha só, galera. Falam um pouquinho das skills, então, aqui. Aliás, Dana Gord, não chegasse a jogar com o Thresh? Na verdade, eu não sei nem que as skills dele faz direito, nem com o Down, nem nada. Esse é o Dana Gord, galera. Aí sim. Esse é o cara. Tá bom, tá bom. Tá perdoado, tá perdoado. Vamos dar uma desculpa para o Dana Gord. Olha só, vamos falar um pouco das skills, então. Propriamente isso, né? O Q, que tem aquela questão da puxada, né? Não é que nem o Grab do Blitz, que é instantâneo. Você pegou, acertou, já vai puxar. Ele tem uma espécie de delay, né? Você puxa uma vez e puxa uma segunda. Se você apertar de novo, você vai para trás do alvo acertado pela skill, o que também é muito interessante para o Engage. Pode ir. Se quiser adicionar mais alguma coisa. Não, só isso mesmo. Então, enfim. O que é o Death Sentence, não sei como ficou em português, mas enfim, a gente está vendo aqui no Law Week, né? Cara, até para o VPS, já que o VPS deu uma testada, o VPS, o que você achou dessa questão de usar ele como Django? Tudo bem, você até comentou que de repente seja melhor ser suporte mesmo, mas como Django, nos seus ganhos que você deu, esse Q foi efetivo ou não? Realmente essa questão do puxão aí. Então, se você acertar o Q, o ganho que dá certo é Q, ou se você errar, você volta, volta para a sua Django andando com carinha triste, tipo um mumuzinho quando você erra o Q, entendeu? Eu remiti, mas é um Nautilus. Não sei por quê. Então, pode ser, pode ser também. Sei lá, o que eu andei fazendo com ele na Django foi quando ia gankar e ia para trás do cara e abria com o E para jogar o cara para trás e depois quando ele começou a ser correndo em uma linha mais ou menos reta eu tentava jogar com o Q para puxar ele, entendeu? Que aí eu ficava mais previsível, assim, ou então depois do flash puxava o cara com o Q. Aí eu preferia segurar o máximo possível a skill porque a chance de errar é muito alta, entendeu? e aí acabou de acabar ferrando não com o negócio. Entendi. Isso no caso foi o Q, né? Como suporte o Kaju e o Gutsu também, evidentemente, de que forma vocês vêem o uso do Q aí para a galera que está assistindo TudoReno? Como passar esse Q? O que vocês passariam para a galera que está assistindo de que forma usar esse Q aí que é o Death Sentence? Se quiser começar, pode começar, Gutsu, que eu estou procurando um vídeo aqui para mandar para o pessoal. Eu acho que é mais um follow-up do que uma iniciação porque é bem difícil de acertar. Você, tipo, eu acho que o melhor com ele vai ser você pôr a lanterninha lá, puxar seu jungle, aí seu jungle vai dar algum CC e quando ele toma ou o seu adversário tomar o CC você puxa. Se não, acho que não dá não. É, já que o Gutsu tocou no assunto do W que é a lanterna, o Dark Passage, é interessante, né? Os combos, né? Que o W proporciona justamente para o jungle, né? Uma espécie de aproximação, digamos assim, por conta da lanterna, né? Será que isso pode combar alguns junglers que de repente não tem um gap closer tão forte, digamos assim? Será que de repente a gente pode ver até algumas comps que faz o Thresh mais um jungler que não tem um gap closer tão poderoso? É maior que um flash, aquilo? É um pouco maior que um flash, é. Quando eu joguei de jungle com o Thresh no meu time eu tava de vai. Cara, era muito roubado. O cara me puxava pro lado dos malucos, eu só precisava apertar o ult ali e, enfim. Sem ajuda. Era aquilo garantido. Era absurdo, era absurdo. Havae, sim. Havae pra gankar, tipo, carregando o Kay ultando já é, tipo, mó bom. Ainda, tipo, ter um CC assim pra te puxar ou coisa do tipo vai ser bem da hora, mesmo. Tipo um Urgot, assim, tá ligado? Urgot e esse hero novo aí. Falar com o Maokai, vai ficar um bagulho bem escroto. Você que adora Maokai, né? Com o campadorzinho BR, darão. Olha aqui, um copizeiro falou aqui, Scarner com Thresh OP, Scarner Uta e usa lanterna. Já testaram isso? Eu já vi vídeo e o cara põe a lanterna atrás da parede e o Scarner puxa. Aí ele atravessa a parede com a pessoa. GG life, GG life. Eu já vi outros vídeos de que, por exemplo, o Thresh se posicionava do lado, deixava o Scarner Uta, tacava a lanterna e puxava pra muito longe do resto do time. Já focou a The Carry e puxou pro meio do seu time, literalmente falando. O Gabriel Lorde falou que Thresh mais Scarner não dá pra usar mais. Então, talvez foi corrigido. então era bug mesmo. Se foi corrigido é porque era bug, né? Esse combo do Scarner mais tarde foi corrigido. A galera tá falando aqui, ó. É, então... Não, mas é interessante, né? Agora, é verdade, né? Porém, pra pensar, tem uns combos bem curiosos, digamos assim, né? Que deria pra fazer. O Scarner é um deles, né? Por conta do empalado. Darius também. O Darius também com... com... Apreender, que é o E, né? Então... É verdade, tem alguns... Quem mais que tem... Cara, Blitzcrank não, né? Porque Blitzcrank ia ficar muito longe. O Grab vai muito... Tem um hand muito... Tem uma câncer muito grande. O que mais que teria uns puxões assim, semelhantes? Nautilus. Sei lá. É, só que o Nautilus não ia se assemelhar, de repente, ao próprio Blitzcrank, pelo alcance. A Mumu... Ah, a Mumu é que dá o gap close, ele vai até o alvo. Bom, enfim. Fazemos... Ó, o Singed. Né? Verdade, o Singed, talvez. Nossa, o Singed. Olha os combos que a galera pensa. Mas a coordenação que precisa pra isso. Desgracenta, né? Ainda mais com... E tem que ter um ping baixo, cara. Pô. Além do fato de que você precisa clicar na lanterna pra poder ativar esse efeito. Então, você tem que ter uma coordenação muito grande pra poder fazer isso. Isso aí no solo queue eu acho que é muito raro. E repito, ainda tem que ter um ping baixo, né? É só o cara ter dedo, né? Porque... Diana também ia ficar legal que postaram aí. Ah, é verdade, né? Colapso minguante. É verdade, é. Também pode puxar a galera pro meio, é. E detalhe, né? O colapso minguante... Bom, vai puxar todos... Vai puxar todo mundo que estiver na área, né? Na verdade. Não vai puxar só um, né? Vai ser, no caso, ali a OE, né? Enfim. É, mas alguns combos que em breve a gente pode ver de repente até funcionando aí, né? Enfim. O... Vamos falar do E, que é o Fly, eu tô falando as skills em inglês, tá, pessoal? É... Que o Trash, que é o que a gente falou. Ele vai... Ele solta ou pra frente ou para trás. Ele pode escolher e dar lentidão nesse caso aqui. Mas skill bem interessante, né? Pra você upar de pelo menos um level e deixar pro... Caso a The Carry queira fazer um ataque, uma ofensiva na lane phase, né? Tu pode usar esse Fly aí. Até porque eu achei o alcance relativamente satisfatório, né? Se você for parar pra ver. Até vou deixar aqui pro... Pode ser o Kaju comentar aí. Já que o Guto falou antes. Ah, o alcance do Fly é bem satisfatório. E... Além de ser uma via de mão dupla. É uma skill que funciona tanto na frente do champion quanto atrás. Então você pode usar ela quando estiver correndo, inclusive. Vale lembrar que você tem que apontar o mouse na direção que você quer que o champion vá. Se você apontar pra sua frente, ele vai ser jogado à sua frente. Se você apontar pra trás, ele vai ser jogado pra trás de você. Tem um cooldown relativamente baixo de nove segundos, se eu não me engano. É nove segundos. Que dá uma boa redução. Sem nove segundos. E um slow considerável também. É 40% no level 5 e ainda entra naquele quesito de dano. 40% de AP ratio com 225 de dano no level 5. Pro trash que ganha AP quase que passivamente é muito forte. É um dano que faz diferença no meio de uma teamfight. É, pode ser aquele dano, né, Kaju, que vai decidir a kill pra alguém do seu time, né? Caso você acabe só não roubando, o dano cast, né? Porque, enfim, a gente sabe, né, suporte no efeito normalmente não mata, né? Então fica só com a assistência. Então, de repente, é aquele dano adicional. Às vezes falta aquele 200 de dano pra garantir a kill. Pode ser o dano ali que o trash vai dar no meio da pancada ali, no meio da teamfight, né? Com razão. Interessante. É como tu comentou, né, que dá a impressão que a Riot quer deixar os suportes também com um pouco de dano, né? Um pouco mais úteis, digamos assim. Bom, galera, e por último agora, e mais importante, podemos dizer até, o ultimate, né? Que é the box. Aqui, provavelmente, a tradução deve ter ficado a caixa também no português. Que o trash, ele cria uma prisão, né? No caso, ele cria uma, como eu tinha falado, uma caixa ali. Que quem estiver dentro dela e sair, fica com lentidão de 99% por 2 segundos. E os próximos que quebrarem a caixa, os outros alvos que estiverem dentro da caixa, vão tomar metade desse efeito e dano. Vale nota. E dano também. metade do efeito e dano. Na opinião de vocês, vocês falaram, o Kajur até falou de zonear, né? De usar pra zone. E até de uma certa forma de desengage. Eu questionei o tamanho, né? Da caixa, que pelo menos eu achei um pouco pequena. Vocês acham que vai ficar por isso mesmo? O dano que ela dá no level 3 é 550 mais 1.0 de AP. Então, se ele tiver com, por exemplo, com a passiva 200 de AP, ele vai dar 750 de dano. Isso que, teoricamente, é um suporte, né? Então, claro, né? Vai forçar o cara a ficar dentro da caixa, evidentemente. Então, de que forma? Por exemplo, na opinião de vocês, que comp, que vocês acham que encaixa esse ultimate do trash? pode ser. Eu acho que isso aí, essa ultimate, se eu fosse jogar com ele, eu ficaria do lado do meu AD Carry o jogo inteiro. Porque, tipo, nessa meta que a gente tá aqui, tem Bruiser Mid, Bruiser Top, Bruiser Jungle, os cara vão seco no seu AD Carry. Aí você anda junto com ele e ulta, e pronto, o cara toma 99% de slow, e seu AD Carry fica lá. Boa. Eu vou até deixar o Dona Gorn falar um pouco agora. Dona Gorn, só da caixa em si, como que tu acha que dá pra encaixar essa skill? Tu chegou a comentar que não viu, mas acho que já entendeu a ideia, né? Eu acho que a ult dele acho que é um bom desengage, cara. Se precisar de um desengage assim, bem forte, acho que seria nice usar. Tu acha que a Nex Impents em breve pode estar usando aí o Trash? Com essas táticas aí que pode fazer com ele? Ou tu acha que ainda vai... Pode falar. Vamos ver se o Alox anima de jogar, acho que ele gostou. Antes disso aí, ele falou que era bem daorinha, um boneco, era bem forte. Vamos ver. Só pra galera saber, o Alox é o suporte da Nex Impents. VPS, manda aí. Essa aqui eu vou deixar todo mundo falar um pouquinho aí, já que é ultimate. Ah, então, eu acho que vou, você usa realmente como o Guti se falou, ultimate pra proteger o TD Carry, ou se comba com o Q, caso você acerte o Q, você pula no cara, dá ultimate pra dar um slow e tal, e tenta explodir um adversário do outro time que seja um prior target assim pro seu time, e aí já começa uma fight 4x5, e tal. Eu acho que é mais ou menos essa ideia mesmo, tanto pra proteger, quanto pra dar engage ou desengage, enfim. Qual que é um ultimate que dá um CC forte e quem há, e que é relativamente em área, entendeu? Então, é sempre bom pra esse tipo de coisa. Olha que interessante, o M.Dat01 falou que é o ult dele salve o cancelamento do ult do Nunu. Olha que bom. Você põe o Thresh e o Nunu juntos, Nunu Jungle, nesse caso daí, e faz o... e deixa ele lutando pra não tomar nenhum tipo de CC dentro da caixa. É interessante. Dá pra se pensar. Nem sabia que era assim, lá. Não, 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 você vai tomar o CC, se alguém der o ator do ar, vai tomar, só que eu digo assim, fica mais difícil porque ninguém quer passar pela caixa, entendeu? Ah, mas talvez não seja tão efetivo, porque hoje em dia a maior parte dos count controls são com um alcance muito alto. Você pode contar isso com o Tornado da Janna. É, o deslumbrar do Tarek já teria alcance pra dar o ator do ar do Nunu. Mas enfim, é uma ideia, né, na verdade, que poderia o cara até utilizar, né? Talvez seja uma ideia pra você prender ainda mais dentro da ult do Nunu. Você e o Nunu lutando juntos, a pessoa passou na sua parede, já tomou 99% de slow, mais o slow do Nunu, você pode garantir talvez uma ult com todo o casting time, entendeu? Seria bem interessante o combo nesse nível. Boa, Boa, Caju, bem mencionado, realmente. Você fazer o combo, né, da... Nossa, olha, olha como deixa o time confuso. Você tomar uma lentidão de 99% e os outros pela metade e ainda ter o ultimate do Nunu que também dá uma lentidão extremamente alta. Imagina de que forma que o time adversário vai se reposicionar dentro disso tudo, né? Ó, a gente já tá cogitando alguns combos aí, pessoal. Esse que é legal aí das discussões, dessas análises que a gente faz no Tudo Rendo. Bom, bem passado. Bem lembrado. É, flash passa sem levar dano. É, flash vai funcionar como qualquer... como qualquer skill, né? Você passa, usa o flash e você não toma nada, né, no caso. Que nem translocação arcana. Interessante que pode usar translocação arcana pra caixa do... do... do trash. Se tiver um Ezreal, obviamente. Ah. O próprio que mais, meu Deus? Tem mais um que me fugiu agora. Meu Deus. Ah, é... Própria Tristana pode pular, enfim. Kork. Talvez... É, você... Talvez consiga... Não, Kork eu não sei, mas talvez você consiga sair com o Nidale, Kork, como falaram. Talvez... É... Não sei se... É a Vai. É a Vai. Talvez o Chintal. Caçadinho, Caçadinho. A própria, ó. O Edelizio, o Rapel. É verdade. Chumpo, chumpo. Com certeza... Se o... Se o Champion aliado ou Minion, seja o que for, estiver fora da caixa, também dá pra usar a mesma coisa. Todo... Todo Blink, né? Todo Blink, tu não toma nenhum tipo de... Tu vai conseguir fugir da caixa do... No caso do Thresh. Sim, Lee Sin também. Lee Sin com Onda Sonic e ataque resonante. Na verdade, com ataque resonante, né? Mas enfim. Le Blink com W... É, tem um monte agora que a gente falou. Tem uma cacetada de campeão que pode ser dessa caixa, velho. Mas eu também não sei porque... É... A gente fica falando de todos esses Champions, mas a maior parte deles acaba... Não sei se vai ser a mesma mecânica utilizada no stun do Veigar, mas... Lee Sin... Shinzau, Le Blanc, eu sei que se eles passarem por dentro, eles tomam um stun. Porque eles não... Eles se locomovem até o local. Eles não se transportam para outro. Tu chegou a comentar do Graves? Desculpa. Não, Graves. Ah, então o Graves também, né? Porque saque rápido... É, ele se locomovem para... Não é um Blink, né? É um dash. É um dash. Então, peraí. Então... Lee Sin também, então. Lee Sin é um dash. Pelo que eu me lembre, Lee Sin, o Shinzau e a Le Blanc tomam o stun do Veiga. Tomam, tomam sim. Tomam sim. Eles vão para o outro lado, mas vão stunados, entendeu? Eles chegam onde eles clicaram os stunados. É, o que talvez com o Thresh não acabe não adiantando nada, já que você vai tomar o Dun e o Slow quando chegar do outro lado do mesmo jeito. É, então tá aí. É como a galera falou, né? Blink não toma, dash vai tomar. Bem, pessoal, bem resumido aí. Não tem... Ah, o Kha'Zix pode usar o salto e também não vai tomar. Ah, boa pergunta. O salto. Porque não... É uma locomoção. Não é um Blink porque em nenhum momento a animação faz você, entre aspas, desaparecer. Bem, bem, bem questionado, né? Agora eu fiquei em dúvida se o Kha'Zix não é considerado um dash, cara. Porque não é Blink. Não, então a Tristana também não seria. É, a Tristana também não seria porque é só um pulo. Kork também não. É, isso é muito estranho. Tem que fazer teste pra poder discutir. Tá aí, galera. Fala lá, faça o teste e diga aí pra nós no show de tudo rindo. Mas, enfim. Bom, vou encerrar então essa pauta 1 que foi aí do Thresh. Então, você já sabe, galera. O novo campeão aí já está disponível. 7.800 IP. na primeira semana. 6.300 IP a partir da segunda semana. A gente fez aí um bate-papo sobre o Thresh e essa foi a pauta 1. Então, fechamos a análise aí, digamos assim, do campeão. A menos que alguém queira adicionar alguma coisa aqui. O Kaju, o Gutsu, o VPS ou o Dragorne. Mas, tudo ok? Tudo ok. Fechou aí, então. Então, vamos pra pauta 2 que é uma pauta aqui de mais informações pra galera aí da transmissão. Pra galera que está, de repente, às vezes, um pouco fora das notícias. Que é a pauta de notícias. Talvez vocês acharem a Stern falou Toboco, não era Liga dos Fãs? Sim, galera. Era Liga dos Fãs. Inclusive, eu era um dos dois Liga dos Fãs. Mas, enfim, eu estou com vários os projetos aí do Toboco TV me tomam muito tempo e eu, enfim, estou com outros focos e eu acabei me desligando lá do Liga dos Fãs. E até interessante porque daí o que aconteceu? Fechando Liga dos Fãs, saindo do Liga dos Fãs, pude também procurar novas parcerias. E uma delas foi com o Pined. Então, eu estou agora com a galera do Pined. Lá, mandar um abraço para todo mundo, inclusive, que é um portal de notícias também como era o Liga dos Fãs. Até acho que o Liga dos Fãs nem está mais postando notícias. Se não estiver errado, se vocês entram lá, acho que nem tem mais notícias sendo postadas. Mas, enfim, o Pined aí para a galera já deve conhecer. Fechei a parceria com eles. Então, a gente vai estar trazendo agora as notícias do Pined aqui para a pauta 2 do Liga dos Fãs. E a primeira delas é uma notícia muito boa porque é do Paulo Fernandes. Eu vou deixar os links aqui no chat para vocês. Da stream, tá, galera? Está aqui, ó. Está aí no chat para vocês que o Paulo Fernandes, inclusive, aqui para os jogadores para o Cajú, para o Gutz, para o VPS, para o Dragore também é muito importante. Ele deixou a notícia, a seguinte notícia, que segunda-feira vai ter uma novidade mais concreta sobre o Pined verde e que ele disse que ainda estão mantendo o prazo e que se tiver alguma mudança, alguma coisa que acabe atrasando o Pined verde da previsão, ele vai avisar também. Enfim, segunda-feira é a data que ele vai trazer mais informações, como ele mesmo disse, a palavra concretas, sobre o Pined verde do nosso servidor. Tão sonhado o Pined verde para a galera toda. Eu, particularmente, não sei se os jogadores aqui, a galera tem, eu imagino que o Danagorn... Danagorn, tu tem Pined verde? Aham. Ah, não é? Porque, enfim, eu também tenho Pined verde, mas é aquele verde tipo, 129. Eu tenho verde 120 também, exatamente. Eu tenho 220. O meu é verde 100, 110, mais ou menos. Só o Danagorn aqui tem mil de 100. É, eu jogo com 100, geralmente. Eu tô com 128, 129, ainda é verde. Eu acho que amarelo é 131, é um negócio assim, tipo, é um pouquinho mais. Enfim, reclamaram, um comentário que fizeram aqui, reclamaram que parece que só no Brasil o Pined amarelo começa a partir dos 140. Ah, é? Não sei quem falou isso, saiu isso, há muito tempo atrás que era pra falar, ó, gente, a maior parte tá com ping verde, entendeu? Mas, tipo, 140 ainda tava verde. Falaram isso há muito tempo atrás no fórum. Não cheguei a confirmar porque eu nunca tive ping assim, muito alto. Polêmicas, hein? Polêmicas aí que, enfim. Bom, vamos ver aqui. Deixa eu dar uma olhada. Então, vamos lá, galera. Right, Paulo Fernandes. Essa foi do Paulo Fernandes. Beleza, vamos puxar aqui a próxima notícia. Próxima notícia, muito importante pra quem usa Mac, galera. Finalmente está sendo testado o League of Legends para Mac. Então, tá aí. Eu vou deixar aqui a notícia pra vocês. Um testinho um pouco longo, enfim. Mas, a galera aí que tem Mac que sonhava com o League of Legends no seu Mac, finalmente pode esperar aí porque já está em fase de beta lá no PBE, já está funcionando o League of Legends para o Mac. Enfim, daqui a pouco sai a versão oficial. Então, se você é usuário de Mac, fique contente aí que finalmente a Riot ouviu você. Vamos lá, próxima notícia. Pet Notes do PBE. E olha que legal, isso aqui eu quero comentar com vocês. Deixa eu deixar o link primeiro, é mais fácil, né? Eu até vou deixar o link aqui no chat pra vocês do TudoRendo e deixar pros espectadores. Beleza. Porque é o seguinte, galera, olha que interessante. Master E nerfado no PBE, Olaf nerfado Nunu nerfado e Chaco nerfado. Olha só. E Blitz também. Oi? Blitz também. Blitz também. Esse foi o outro nerf, né? Porque teve outra notícia que saiu, acho que foi na terça ou segunda, teve o Pet Notes também, enfim. E olha que interessante, Tristana bufada, cara. E a gente sabe que Tristana realmente está, comparado a outros AD carries, está bem... Eu não diria atrasar, qual seria a palavra aqui? Está um pouco mais fraca do que comparado a outros AD carries, né? E, enfim, eles estão bufando aí. O tiro rápido dela, o custo de mana foi reduzido de 50 para 80 e o tiro explosivo o dano foi aumentado e foi incrementado de 110, 230 para 110, 270. Então, mais para o late game, né? O world permanece o mesmo. Interessante, gente, nerf no Olaf, no Nunu e Master E. Três campeões que está complicado de jogar contra, cara. Olaf, principalmente no... Olaf e no Nunu, principalmente no competitivo e o Master E eu estou vendo ser mais problemático no Solo Quill. Vocês acham justos os Bans aí, cara? Olha... Acho que até demorou na verdade do Nunu aí. É, o do Nunu acho que demorou isso também, exatamente. Foi o que eu tinha discutido há pouco tempo. Todos os itens de Attack Speed foram nerfados. O Nunu se tornou o melhor item de Attack Speed do jogo. Entendeu? Você ter o Nunu, você tem mais que uma fantomência para Attack Speed. Então, demorou a sair esse nerf. E detalhe, né? Que o nerf do Nunu foi exatamente no Fervor Sangue. Ele não levou no Nerf mais nada. Não levou no Ultimate, no Zero Absoluto, na Explosão de Gelo, nunca consumi nada. Foi no Ferver Sangue mesmo. Justamente, ó. O bônus de velocidade de movimento que era de 20 até 30 foi para 10 até 30. Então, levar o early game. isso aí. Não, tá aqui, ó. 10. Não, com certeza não é 30%. Não, tava aqui, ó. 30% é muita coisa, tá louco? Gostar de movimento? Não. Não era tudo isso, não. Acho que é por aí. É 15%, não era o máximo, era. Com certeza. Só se o pessoal aqui errou na tradição. Deixa eu ver aqui. Sim, tá louco. 30% é muita coisa, cara. Cadê o Nunu aqui? É, acho que não é 30%. O boneco ia voar. Não, mas pode ter sido só um errinho aqui do pessoal, mas enfim, já vamos, não custa confirmar com a galera da stream. Próprio fantasma, Gostar, mas tá certo, o Danagor tá certo, o Danagor tá certo. É 11, 12, 13, 14, 15, no caso. Então só foi, na verdade, deixa eu só ver aqui. Até acho que eu sei o que aconteceu. O pessoal acabou dando Ctrl-C, Ctrl-V, é. Eles devem ter repetido a velocidade de ataque aqui. Só que é o seguinte, então confirma aqui, 25% até 45%. Antes era 25%, até 65% de velocidade de ataque, agora vai ser 25%, 45%. Vai ajudar um pouco. Isso tá correto, né? É, tá certo. Mas eu acho que o que mais vai, vai, vai fazer efeito é a diminuição da duração, porque antes, quando você usava o Fever Sangue, na hora que acabava, já tava pronto pra você usar de novo. E agora, o cooldown não mexeu, então vai, vai ficar um tempinho sem. Ah, mas qualquer cooldownzinho que você buildar ali, vai continuar mesmo. É, qualquer cooldown reduction, você literalmente deixa do mesmo nível, entendeu? É, porque vai de 15% pra 12%, tipo, a duração. Eu ainda acho que devia ser mais baixo, devia ser algo em 9%, 8%, porque, eu acho que é o Fever Sangue. Pô, 12 segundos, cara. Tu dá o Fever Sangue, tu inicia a teamfight, bem dizer, a teamfight toda, tu vai ter o Fever Sangue ali pro AD Carry. Ele vai ter aquele adicional ali. Então, enfim. vocês acham que o Nunu vai deixar de ser viável por conta desse nerf aqui? Especificamente desse nerf aqui? Não. Não. Ele é muito forte. Ele é literalmente um esteroide. Qualquer champion AD que você ponha com ele, mesmo que não seja um AD carry baseado em attack speed, mas um AD carry mais baseado em cast, tipo, Orgot, você tem uma presença dele muito forte em lane. você acaba derrubando o Torre muito rápido. Além do fato de você poder usar isso com combos, com Olaf. Olaf com Ragnarok, Shurelias e o Buff no Nunu vai direto no AD carry do time adversário sem pensar duas vezes. Eu acho que ele não vai deixar de ser viável por conta disso. Ele só vai tomar mais sufoco na contra lane de poke do que já toma. E eu acho que ele vai deixar de ser viável na jungle também. É isso que eu ia falar. Eu acho que pra jungle você vai prejudicar bastante ele, mas sei lá, você não maximiza o W na jungle. Eu acho, sei lá, eu acho que foi mais radical tirar a penetration tipo passiva. Eu acho que poderia diminuir de, sei lá, de 30 pra 20, mas tirar e só deixar quando ativa a ult, eu acho que foi meio radical, assim. Podia ter falado também o true damage, qualquer outra coisa, mas isso aí eu achei meio zoado. É que o fato é, né, Nunu tá extremamente forte, cara. Isso é... não tem nem muito o que discutir, né. E a Riot, eu acho que ela faz o quê? um campeão tá sendo muito picado, muito banido, é entrar naquele hall de target, né, tipo, temos que fazer alguma coisa com eles, sabe? Geralmente eles não tem o que tá mais aparecendo, o que tá sendo usado, então, sei lá. É, o Olaf, mais exemplo que o Olaf. O Olaf foi o campeão mais usado na IAM Catwise, então, eu imagino que se pronuncia assim, enfim. E tá ali, nerfaram. E nerfaram três skills dele, cara. Das quatro, né, das cinco, né, se você contar passiva, foi nerfado o ressaca, o golpe, o Q, o W e o ultimate. Então, pra vocês terem como eles, tipo, peraí, tem alguma coisa errada nesse campeão, vamos dar uns ajustes aqui. Interessante o seguinte, né, que vocês acham que o Olaf, aqui, nem muito a ver com a pauta em si, mas é assunto. A questão da Warmogs ter ficado mais barata, dele conseguir estacar mais rápido ali, a questão também da Sunfire Cape ter, aliás, da capa de fogo celular ter se popularizado também nessa Season 3, é uma das razões do Olaf ter vindo assim com força total pro competitivo? Sim, eu acho que sim. Eu acho que o principal foi eles terem nerfado o AD. Aí, chega um ponto que o AD não dá dano nele no começo do jogo, sem ter os seis itens não vai dar dano num cara que tem Warmog e Sunfire. Aí ele só pula. Além do fato de que o Olaf sempre utilizou muito bem HP, né, o HP pra ele sempre foi um quesito meio que indispensável e com a redução do preço do custo de itens de HP você acabou indiretamente buffando o Olaf. A build dele ficou muito mais barata. É, pra vocês terem ideia, é só me corrigindo aqui, o Olaf foi o... Ah, tá certo. O Olaf foi o pick mais escolhido da Catwise junto com o Ezreal exatamente 11 empatados, né, e... quer ver aqui, ó, pra você ter ideia dos itens, né, o item mais comprado da EEM, da última EEM, foi Cinto do Gigante e segundo, Warmog e terceiro, Sunfire Cape, né, que é a capa de fogo solar. Então, tipo, beleza, fechou. Tanto é que a gente tá vendo o Warmog com a The Carry, cara, tipo, de tão forte que tá esse item, de tão barato que ele tá, pelo menos que ele faz. Outra coisa chata foi, tipo, por causa dessa onda do Warmog, muitos heroes deixaram de ser usados, tipo Irelia. Irelia é muito boa pra matar hero squish, mas como todo mundo build a Armog e agora até suporte, ela fica meio fora desse método. Acho que por isso que deixaram de usar. Eu acho que eles tinham meio que tentado contrabalancear com aquela espada do Rei Caído, mas eu não sei até que ponto foi efetivo, porque geralmente quem builda HP costuma buildar HP costuma buildar Armory, então, não sei. É, tipo, quem builda HP normalmente também vira um tanque, com exceção do The Carry, é o único que fecha o Warmog pra ter só o ganho de HP e regeneração de vida, né? E não necessariamente virar um tanque. É. Bom, enfim, interessante, 106 cintos do gigante foram comprados, 43 Warmogs e 25 capas de fogo solar. Então, isso que a IEM tem poucas partidas, cara. Nossa, 106 cintos do gigante. Foram 19 jogos, eu acho. É, tipo, pouquíssimos jogos pra um campeonato, né? E 106 cintos do gigante, pra vocês terem ideia. O legal foi umas porcentagens, bom, isso aqui na verdade é uma das notícias que eu ia passar, né? É legal uma porcentagem aqui, ó, que 83% das partidas da IEM que atuais, quem pegou o primeiro dragão do jogo, ganhou o jogo. Então, os dados, assim, bem... Enfim, eu vou mandar daqui a pouco a notícia pra vocês, galera, tem umas estatísticas bem legais sobre o evento em si. Bom, teve um nerf no Mastery também, justamente em relação ao Meditar, né? que, cara, o AP Ratio da skill meditar, eu sempre achei muito zoado, né? Porque ele pode entrar numa teamfight, perder metade... Metade não, perder 70% da vida, ele usa o Meditar, ganha as resistências e regenera uma vida descomunal de... Enfim, ele consegue voltar pra teamfight novamente, né? E dar tempo de resetar os cooldowns, tempo de recarga. E aí, o AP Ratio agora foi reduzido de 4 pra 2, né? Resumindo, vai... Perdeu aí 50% da cura dele no Meditar, né? É, mas ele acabou sofrendo... Eu não sei, o early game dele parece ter sido até um pouco valorizado, porque eles também aumentaram os valores de base. Então, no early game que você não tem tanto AP assim, você acaba curando um pouco mais, não sei até que ponto. Isso vai ser muito modificado. No late game, ele era um monstro, um Mastery AP, ele estava no final da teamfight, cooldown resetando toda hora, transformou ele um monstro nos jogos. Tanto que a gente viu alguns pentakills incompetitivos com ele. Então tá aí. Não? Sim, que eu vi. E o interessante é o seguinte, que tu acha... Por exemplo, a gente lembra do Alex Zit, que fez aquele pentakill de Mastery na... Foi numa etapa da E.M., né? Se não estiver errado. Não lembro. Foi uma E.PL., eu acho. Não lembro se foi E.M. É, foi um dos eventos mundiais, né? Enfim, ele era um que usava, de repente, com esse nerf. Apesar de que enfim, né? Bom, vamos ver. Só depois que sai o nerf é que dá realmente pra dizer aí se vai fazer ou não grande diferença. Dois buffs aqui que eu achei muito interessante. Lembra, galera, esse é no PBE, né? Tem... Até vem pro servidor oficial. Quer dizer, já... É, tá certo. Foi no PBE, enfim, eles vão fazendo os testes lá e vendo como é que vai ser. Que a pedra espiritual foi bufada, custo reduzido de 140 para 40, quando você já tem a receita, né? E a aparição da... Do espírito com a aparição espectral de 400 para 100, cara. Tipo... Eu achei isso bom pra caramba. Agora tá com o mesmo custo que a... Que a mini medredzinha lá que eu... Que... Não sei como é que o nome... É, navalha... Navalha de Madred. Isso, isso. Tá com o mesmo valor que ela, então tá bem interessante pra jungle quando você volta pra base. Fica mais fácil de comprar, comprar com ar, de comprar poção, etc. E o outro buff lá que tem do... Que é do... Espírito da aparição espectral. Eu achei interessante também porque ninguém tava fazendo ele. Sinceramente, não tinha muito por que fazer ele pelo preço que ele tava porque... Aquele do Red Buff que até foi bufado recentemente tá muito forte. E o de HP também tá muito bom pra tankar porque é da... CC Reduction também que... Aí possibilita você fazer outra bota de CC Mercury Thread também, que é bem legal. É interessante que você bufando pedra espiritual você também ajuda os junglers que são dependentes ali da... de mana, né? Enfim, o próprio Amumu, né? Pode fazer pedra espiritual enfim, outros junglers ali. Sim, sim. Foi um muito útil mesmo. É, tanto é que... Eu tava lendo uma análise sobre o Amumu que com a Season 13 com novos itens, né? Ele não virou... Ele já deixou de ser tão dependente assim do azul, né? Enfim, vou até o Dana Gordon e o VPS podem me dizer isso melhor. Justamente, a pedra espiritual bufada que dá a regeneração de mana. A pobre pedra Filosofal também dá a regeneração de mana pra ele. Então, enfim, eu tava lendo algumas... algumas análises assim do campeão dizendo que ele tava melhor nessa Season 13 e não tão dependente do azul. Ou blue, como o pessoal quiser. Enfim. Bom, foram... Essas foram as... O patch notes do PBE. Pode falar, Cajú. Pra mim, a maior novidade do patch notes do PBE não tá nesse patch note, tá? Não saiu no começo da semana. Começa da semana. Que fala sobre o novo item pra AP Carries. Deixa eu achar aqui, cara, porque tem que... É o Armaged Plate. Nossa, esse item é sensacional. Ele vai mudar... Ele tá ajudando os AP Carries com relação aos AD Breezers que vão pro mid. Pro mid, sim. O que que ele faz que eu nem sei? Nem sei. Ah, peraí. Já vou falar aqui pra vocês. Ele dá 30 de armor e 25 de AP. E pra cada minion que você mata você ganha 0.5 de armor e 0.5 de AP. Estaca até 30 vezes. E pelo que me falaram, eu ainda não loguei no PBE pra ver, o custo dele é ridiculamente baixo. Parece que é uma Cloth Armor, um Amplifying Tome e 135 de gold. 125, no caso. É sensacional. E se eu não me engano ele builda zonias também, não é? Um bagulho assim? Eu não sei. Tinha um falado que estavam querendo botar ele pra dar sequência pro zonias. Não sei se colocaram. É, eu mandei ali no chat. Vou até mandar aqui pra vocês. Tá aqui, ó. Esse foi o patch nosso que vocês estão comentando. Tá ali, ó. Plate of the Warmaid que ainda não tem tradução pro português, mas enfim. Tá ali, como tu falou, Kaju, e o custo dele é 125 quando ele tem os itens lá, né? Quando você quer fechar a receita, 125 de ouro. E como tu falou, ó, matar a unidade garante o bônus 0.5. Resumindo, 15 de armadura e AP se tu estacar os 30, né? Então ficaria com 45 de armadura, 40 de AP full stack, né? Eu acho que ele é um buff não só pra AP Carry Mid, mas também pra aqueles AP Carriers que costumam ir top, tipo, não sei, talvez Elise possa se utilizar bem dele. É verdade, é. Por exemplo, contra uma Riven, por exemplo. Elise contra a Riven poderia ser uma das opções aí do... pra ela fazer esse item aqui. Porque ela vai estacar justamente ali pra enfrentar a Riven. Até mesmo o jungle mesmo, tipo, um Amumu assim, não é ruim não. Pra ser 1k de gold. É. Pegar a armadura e AP tudo que ele precisa. Verdade. Ele acaba tendo aquela junção, né? Do item tank com o AP, né? Que a gente tá vendo aí a Amumu normalmente fazendo dois itens, né? Cetro Abissal e um item a sua escolha quando tá full build, né? No caso. Pô, Sanfari Abissal, for the win. Não é não. É muito bom, é muito bom. Abissal, só pra galera entender. Abissal Scepter, Cetro Abissal, né? Tem a galera que joga em inglês, tem a galera que joga em português. É, eu tô acostumado até hoje com os nomes em inglês. Eu jogo, eu jogo, eu jogo com o negócio em inglês. Ai, tá. Eu também. Eu também. É, eu sou engraçado, porque como eu sou narrador e a gente tem a instrução de narrar tudo em português, né? Porque é o correto, na verdade, a gente, como brasileiro, né? Enfim, não tem muito nexo em inglês, né? Aí, meu, eu decorei, né? Daí, eu ainda lembro de vários, mas já tô começando a esquecer alguns aí, que, enfim, mas o Sanfari Cape, isso aí, desde a época que a gente jogava lá na Season 1, já existe, né? Pô, Garen com quatro Sanfari Caps. Não, Não, eu lembro de Evelyn com full build Sanfari Cape dando dano invisível, cara. Dando dano invisível, cara. A gente é dessa época, velho, a gente tá velho, meu Deus do céu. Nossa, eu lembro quando o Nefaron, quando o Nefaron deu a gente da Sanfari, que antes era 50, daí diminuiu pra 45 e depois pra 40. Eu falei, whatever, item lixo. Né? Não, parece esse item. Não, engraçado, cara, isso aí que o Kaju falou é verdade, cara, a Evelyn invisível matando a galera com cinco Sanfari Cape e bota, não, olha, cara, era piada. Não, e combava com o Garen, com a Mumu. Eu lembro de o Alrick também, por causa do Ultimate, ele dava o Gap Closer e o Supressing e aí a galera também fazia no Alrick, agora que eu lembrei. Não era tão comum, mas faziam também. É, galera, a gente já tá virando cabelo branco no League of Legends, três anos já de LOL. Bom, vamos ver. Eu completo, mês que vem, três anos de League of Legends, mas enfim. Nossa, eu completo três anos em abril, abril agora. Eu e VPS quase juntos, eu comecei a jogar quase dois meses depois que saiu do beta americano. Então o Caju tá, é, o Caju é mais velho aqui. Não tem a menor ideia de quando eu comecei. Eu jogo, eu tinha uns, um ano e nove meses, ó. Então o Caju é o ancião aqui, eu sou o segundo do EPS e o terceiro. Então tá aí. Olha só, eu tive o que mais teve nesse patch aqui, teve nerf na Elise, teve nerf no Blitzcrank, a passiva, desculpa, a passiva do Alistar agora vai dar dano em torre. O S-View também foi nerfado, o ultimate e o... e a passiva dele foi nerfado, e a velocidade de movimento dele também. Pra mim, a estrela do patch foram os itens, entendeu? Todos os nerfs e buffs de itens foram muito modificados, eles foram muito modificados. Inclusive os de suporte, cara. Poxa, é demais. Bônus de HP pra Rubensight Stone, Sight Stone, redução de custo, tá muito bom, tá muito legal. É, tá aqui ó, bônus incrementado de 360, de 300, né? Então vai ganhar mais vida agora o... O Rubi da Visão, tu ganha mais vida, e a pedra... E a pedra da Visão... É, bônus incrementado, custo reduzido, e agora é feita de Rubi Crystal. Ah! Eu só achei que eles quebraram um pouco o World Game do Blitzcrank, com esse negócio da mana aí. Tá aqui, ó, vamos ver o... É. Base de mana reduzida. É, porque é o seguinte, né? Não só quebraram, de certa forma, o early, como também diminuíram o efeito da passiva, né? Então... Sim, eu também. Claro, tudo bem. 40 de mana na passiva, reverte ali... 20 de escudo. É, também não é aquela coisa, meu Deus do céu, vou... Nossa, coitadinho do Blitzcrank. Mas ajuda no começo do jogo, aquele 20 pode ser aquele... Aquele auto-ataque, é aquele ataque básico que é matar. É, então... Level 2, é aquele ataque daquela minion que te mata. É, exatamente. É, é o último tique do Ignite, entendeu? Mas, entendeu? Você, tipo, pode... Pode fazer a diferença. Não é tão significativo, mas pode fazer. Interessante que o Chogar também foi nerfado, né? A Grill de Selvagem, o tempo do Silence, do... Enfim, do Silenciar foi nerfado. O Galho foi buffado, olha que interessante. Aqui é só... O Resolute Smite é o... É o quê? O quê dele? O quê dele? Beleza. Então, a duração de velocidade reduzir... Não, peraí. A duração da velocidade foi reduzida, só que o custo de mana e o tempo de recarga foi... O custo de mana foi reduzido e o tempo de recarga também. Então, foi considerado um buff. Catarina foi nerfado da Mastery, a gente já falou, foi nerfado, Nunu nerfado, Shein nerfado, Shein nerfado? Essa aqui, peraí... É a passiva dele. É. Quando você tiver com o shield ligado, vai... Ao invés de resetar 1.5, acho que vai resetar 1.5. Exatamente, 1 segundo, é. Chaco, enfim, nerfado, Victor, buffado, agora o transferência de poder, o power transfer, agora vai criar um escudo, com AP ratio, de... Peraí. Agora vai criar um escudo de 32 até 104, mais um ratio de AP não confirmado, de 40% do dano causado. Ijo. O negócio ali é... Pira louca. É, o Victor que é um campeão, praticamente... Inexistente. Inexistente. Eu ia falar essa palavra, Inexistente, cara. Não tem nem muito... Ele é legal, mas ninguém usa ele por conta dos bugs que ele tem de design mesmo, do... O E dele, quando você usa no chão, às vezes não aparece onde você usou, e que pode até ser bom pra você usar contra o adversário, que o cara acaba não vendo, tomando dano de graça, mas também pode ser ruim pra você que não sabe se acertou o cara ou não na hora, entendeu? Ele é muito estranho. O único... O CC dele do Daryl também é meio zoado, porque depende de um tempinho assim pro cara tomar stun, só o silence do ultimate dele que dura tipo 0.5 segundos. Você sabe como é que é a história do ultimate dele, mais ou menos, não? Pode falar. Que ele é o cara que criou o Bleach Crank, então eles têm basicamente o mesmo ultimate, entendeu? Só que o ultimate do Bleach Crank é como se fosse o ultimate do Victor dentro do Bleach Crank ali, por isso que os dois dão um silence de 0.5 segundos, entendeu? Com a curiosidade do lore do jogo, basicamente. Que legal, eu não sabia, legal, legal o BPS, porra, é massa as coisas da lore do jogo aí que, enfim. O LoL que, hoje em dia, né, se quisesse virar um MMO, já tem história pra Dedão, né, meu Deus do céu, tem as cidades, tem o mapa, tem os personagens. As histórias são bem legais, tem umas skins também que tem relação com história. Boa, tem skins também. Tem algumas que são muito legais. Tem algumas que não, tem algumas que sim, né, tipo, é bem, até o tipo, enfim, tem o, eu tô falando tipo, tipo, tipo aqui, daqui a pouco o pessoal vai me bater. Seja como for. Vamos lá dos itens, cara. Bom, o problema é que é muito item aqui pra gente comentar. Mas enfim, galera, vou deixar o link pra vocês, lá da galera do Pind, que fez a tradução ali desses patch notes. Eles traduzem os patch notes do PBE, então é legal vocês ficarem de olho lá, que a galera do Pind é ligeira aí, nas atualizações do conteúdo. Enfim, vamos pra próxima notícia aqui, pra não se perdurar. Essa aqui é uma notícia bem breve, que saiu a splash art da nova skin, da Lux, que se chama Steel Legion Lux. Vou deixar pra vocês ver a imagem, eu achei a skin e a notícia bem pertinente, então tá aí pra vocês. Próxima notícia, não é bem notícia, é imagens das cidades, olha só, VPS, eu vou deixar aqui pra ti. Oi, pode falar. Só pra fazer um adendo, a Steel Legion Lux, parece que vai ser uma nova, que acho que um tema central, porque vão lançar também uma chamada, Battle Forger Garen, que vai sair juntos, inclusive. E a Battle Forge, parece que foi... Do Darius, eu acho. Não, a ideia vem do Warhammer, do jogo. É, Warhammer. Warhammer. Ah é? Você vê disso não. Aí o que acontece, meio que como o Caju falou, que nem as skins de comando, Shinzal, que tem do Shinzal, do Garen, do Galio, do Galio também, Jarvan, então enfim, eles criam, a banda, a banda Pentakill, Motherkaiser, Olaf, Fissona, quem mais? Tá faltando um. É, tem os do Twitch, que é o Vandalos, os Vandalos, são muito legais. É, a Riot com as ideias loucas, lá que a gente ficam falando, bom, galera. oi, pode falar. Não, não, Eu falei só que era a Hextech também, que vocês falaram. A Hextech tem a... Já tinha a Jana, né? A Hextech Jana, há muito tempo atrás. Já tem a Galio. A Nívia também. A Nívia, bem lembrada. A Nívia Hextech também. É, é verdade. É, enfim, eles têm bilhões de ideias, né? E como eles estão criando agora essa... Ah, aquela Carmezim também, não é uma... do... Ah, o Talon, tem... Lux? Não, não é Lux. Lux, não, é Talon, Riven. Vayne, a Vayne Carmezim e... Riven. Riven, acho que também, né? É, tem um monte, cara, os caras inventam... Meu Deus do céu, tem coisa pra dedéu aí já no League of Legends. Tem skin pra caramba. Bom, enfim, galera, tá aqui agora, a próxima notícia é sobre... é uma... nem é notícia, mas curiosidades como... Akali Carmezim, bem lembrado também. É como o VPS falou da lore do jogo, e pra quem ainda nunca tinha visto, tem a imagem de cada cidade aí que já tem história, que já existe no League of Legends. É... Buildwater, Demacia, Bundle City, Fjord, Ionia, Noxus, Piltover, Instituto da Guerra, Zaun, Ilhas das Sombras, Que foi a última aí. Então, tá aí, tem uma imagem de cada região, digamos assim, do League of Legends. Fora que tem várias ainda pra aparecer, né? Mas se você que gosta aí da lore e quer dar uma olhada nas imagens, deixei aí pra vocês. A próxima, que vocês já devem ter visto, mas não custa deixar aqui pra vocês o vídeo, que o Freak e o Riveton vão vir pra São Paulo, na fase final ali da IEM São Paulo. Então, sim, estaremos aqui, o Tons of Damned estará aqui no Brasil, como até o Paulo Fernandes falando no Twitter, já trouxemos a Nicasar, agora dessa vez o Freak e o Riveton. Então, vou deixar o link pra vocês, enfim, pra vocês darem uma olhada no vídeo. Que fique claro, tá, galera? Vai ter a narração em inglês do evento, mas também vai ter a narração em português. Muita gente vem e fala, pô, mas como assim? Nós vamos ter que ouvir os caras em inglês, lá aqui no Brasil e tal. Não, fica indo na quiz, galera. Vai ter a narração em português do Brasil também. Aguardem novidades. E essa, deixa eu ver aqui, beleza? Ah, agora aquela do IEM Catwise, que eu adorei essa notícia aqui, que é o gráfico, né, galera, das estatísticas da IEM Catwise. Então, olhem ali pra vocês verem. Tem umas coisas muito legais, dizendo assim, quem foi o KDA, o Kill, o Death, enfim, Morte, Kill, Morte, assistência dos jogadores do Moscow Five, ou do Game to Game agora, que foram campeões. Quem foi os melhores, quem foi o melhor suporte, o melhor AD Carry, o melhor Sol Top, em referência ao KDA. Quem foi os campeões mais banidos, e mais escolhidos, por exemplo, Lee Sin foi o campeão mais banido, 14 vezes banido. Quem foi os campeões que tiveram as maiores porcentagens de vitória, quem foi os campeões que, enfim, sumiram de uma IEM comparado com a outra. Por exemplo, na IEM Cologne, a Diana foi banida 8 vezes, e picado 7. Na IEM Catwise, ela não foi banida, e não foi picada. O Hangar, 15 buzz e 7 picks. Na IEM Catwise, 0 buzz e 0 picks. Então, essas mudanças aí, que acabou rolando no jogo, jogo mais longo, jogo mais rápido, enfim, umas curiosidades aí, que é legal, você lê rapidamente ali, e já consegue consumir, digamos assim, a notícia. E por último, e essa aqui até, legal aí, falar com os jogadores bags, porque todos aqui são exemplos, e enfim, dá um a mais sobre isso. Mais dois jogadores profissionais, foram banidos, lá na Europa. E vale nota que já saiu uma notícia, agora há pouco, que mais três foram banidos. Mais três foram banidos. Então, só essa semana, já foi cinco, galera. Inclusive, um dos que foram banidos, foram por tentativa de assalto, a um empregado da Riot. Sério? Sério. Eu só não sabia. Tá na notícia, ele é um dos acusados, de tentar assaltar um empregado da Riot. Peraí, velho, você precisa ler aqui então, cadê aqui? Onde é que tá isso? Eu também tô procurando a notícia, eu li e comentei no TS, o pessoal riu, mas... É, olha só o Suned Dan Slayed, ele é um sueco, ele foi banido porque nas últimas 375 partidas que ele jogou, ele foi denunciado mais de mil vezes, denunciado igual reportado, né? Ele foi reportado mil vezes em 375 partidas. Pô, pelo amor de Deus, cara, vai tomar banho, como é que o cara consegue essa proeza, mano? E detalhe, ele e o Veigo DX foram banidos permanentemente do League of Legends. Eles nunca mais podem participar de campeonatos, não foi nem aquele banho de um ano. É, nunca mais, não pode mais jogar profissionalmente. O Veigo porque deu DDOS nos adversários dele. Olha só que bizarro, é o Piru. É o Piru, cara, o Piru dando DDOS na galera, tá aqui o aluno do Piru, o Veigo DX. E o High Tech foi banido, enfim, não diz porque o cara foi banido, só foi banido, mas enfim, esse foi banido por um ano, né? E os outros dois jogadores da Europa que foram banidos foi o Linac, esse a galera já deve ter oi falar porque é do AA, né? E o Envision que é do Mouz. Enfim, eles foram banidos por um ano, tá galera? Eles não foram banidos permanentemente. Foram tipo o cara da Dignitas, o I.O.Dominate, né? Que foi o pai. Ah, tá aqui, o DarkenJax foi banido porque... Ah, tá, tá, tá. Tá, mas peraí, esse é o que eu tinha falado. Ah, e porque ele tá... Olha só, esse cara... Ele ameaçou. Que foi reportado mil vezes em 375 jogos, ele ameaçou de assaltar... Ele ameaçou no Game Contra um Rarity. Exatamente. O cara... Galera, pensa assim, eu sou reportado mil vezes, além disso, eu ainda ameacei um funcionário da Riot de assalto. Beleza? Esse é o cara, velho. Esse é o cara, tipo... Ah, mas esse assalto, eu acho que é em relação ao físico. É, bater nele, bater nele. É, tipo... Violentar ele. Cara, esse cara... Esse cara, não seja esse cara, velho. Pronto. Só escrevi pra vocês. Não seja esse cara aí, porque senão dá treta. Então tá aí, cara. O cara é... O cara é o Debenga, velho. Esse cara aí... É o cara, velho. Pô, imagina, velho. Se você reportar mil vezes, ainda ameaçar um funcionário da Riot de bater nele. Pô, o cara tem que ser banido mesmo. Mas, enfim, não sabia dessa. Tô até rindo aqui, cara. Não me contive. Bom, essa é a pauta 2. Fechamos então a pauta 2. Que já é 9h20. Não vamos prolongar muito, não. Bom, galera. Vamos pra pauta 3, rapidamente. E eu vou fazê-la bem rápido. Pera aí. Já vou atualizar aqui. Que é a Go4Law12, só informar a galera mais, né? Mais parte de notícia mesmo. E... 300 e... Opa. 320 e... Nossa, isso aqui não tá centralizado nem aqui nem na China. Hum... Ah, 375. Viajei. Agora sim. Bom, galera. Go4Law12, tá? Que foi... Que ocorreu nesse domingo. Só... Um momento aqui. Silêncio. Só um pouquinho, galera. Aqui. Tá aqui. O Go4Law12, que teve como o grande campeão aí da sua 12ª edição. O time do Missal a Batman. Fatura 500 reais. Lembrando que a Go4Law13, a próxima Go4Law, vai ser no sábado, tá, galera? Não será no domingo. Será no sábado a Go4Law13. Por quê? Em razão da proximidade da IEM São Paulo. Então, só vou ver essa mudança. Continua o mesmo horário. 13h30, horário de Brasília. Porém, no sábado pra vocês. Vou deixar o link pra vocês escreverem em suas equipes. Na Go4Law. E o próximo assunto, eu vou perguntar aqui pra cada jogador. Uma opinião mais pessoal aí de vocês. Começar aqui pelo Caju, que eu tô com a ordem aqui no Skype. Qual é a expectativa de vocês pra IEM São Paulo? Se a galera do chat aí também quiser falar aí como é que é a expectativa de vocês, manda bala. Sim, galera. Essa Go4Law eu vou narrar sim. Apesar de ter IEM na semana que vem, eu vou narrar sim. Vai ser correria, mas... Narra ali, narra lá, narra tudo. O Caju, qual é a tua expectativa aí dos times brasileiros aí por hora, né? Por hora. Ben e Cade. E quem sabe aí até uma surpresa ter um terceiro time brasileiro. É... Eu não sei, cara. Eu tava esperando uma IEM com todos os grandes times do mundo, mas, pô, ninguém confirmou nada até agora. Tá tudo muito no escuro. É... Entendeu? Só tem três times confirmados. Então, e dos três times, se eu não me engano, são os três da América. Não. É tipo a Millennium e a da Europa. A Millennium é da Europa, exato. E os dois brasileiros, os dois brasileiros, sim. E, não sei, acho que vai ser muito bom pro... pro Law brasileiro. Vai ser colocado em cena. O mundo todo vai assistir o Law brasileiro. O que teve na BGS, é... Eu lembro que teve a streaming internacional, mas foi pouco, porque tava tendo, se eu não me engano, o IEM e outro local do mundo. Tava tendo o Mundial, cara. Tava tendo o Mundial junto, entendeu? Foi muito pouca visualização. Mas agora o mundo vai parar pra assistir o Campeonato de Law no Brasil, entendeu? A chamada que a IEM fez, que passa toda hora na Twitch TV, cara, é sensacional. Eu tô muito, muito ansioso pra assistir esse campeonato. E o legal é que é o seguinte, cara, tem todo um... É como tu falou, Caju, é todo um aparato em prol desse evento, tá ligado? Vamos supor, Freaky Reave, então vamos estar aqui. Parece que o... parece que o John Miller também vem, porque ele falou no Twitter dele que... Nossa, como... Que loucura, eu estou num... É, me acostumar com duas temperaturas, não sei o quê, porque no Brasil é mais quente, tal, 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 tipo, tá, por que que alguém fala isso se não vai vir, tá ligado? Então provavelmente ele também vai vir, então seria três casters gringos aí já garantidos, né? E três de primeiro escalão, diga-se de passagem. É... toda essa questão aí da transmissão, tipo, focado na IEM São Paulo, vai fazer todo um reconhecimento do cenário brasileiro, só que tem um porém, né? Tem que vir os times também, né? Porque senão a galera tá, beleza, é uma IEM, mas tem, sei lá, só dois, três times que são realmente famosos, sabe? Porque os times puxam também, né? A transmissão. Infelizmente, aparentemente, corre o risco de só ter um. Tá muito... Não sei. Tá muito em cima da hora. Acho que vai todo mundo anunciar, tipo, é na quinta-feira, quarta-feira, ou vai, gente? Estamos todo mundo aí, chegamos de surpresa. Não sei como vai ser. Né? Tipo, vamos falar assim, a gente tava aqui na terça-feira à noite, sem nada pra fazer, a gente falou, vamos pra IEM São Paulo? Vamos, tá beleza. Pega o avião aí, galera, vamos viajar, quarta-feira a gente chega lá e quinta-feira começa e a gente manda a bala aí no campeonato. Mais ou menos assim, é realmente, né? É um negócio meio pirado. Eu não sei, mas eu tô achando que não... Eu tô com medo que não vem ninguém da Ásia, cara. Esse é o meu medo. Mas, pelo que eu vi, ainda tá tendo as qualificatórias deles, começou esses dias ou vai começar ainda? Do servidor de Taiwan, Singapur, e aquele lá que eles fazem uma mistureba, já teve. Foi o absolute... Absolute Singapur que venceu. E da Coreia nem teve ainda, sabe? E eu acho que seria muito legal pro cenário brasileiro a gente ter um time asiático aqui, porque, cara, os caras realmente tão num nível aí que é muito bom. Tudo bem, o Game2Game ganhou, do Azubu, foi o grande campeão lá na IEM, mostrou que tá em altíssimo nível ainda, mas quando chega no Mundial, né, asiático, enfim, debulhando tudo e levando o time pra casa. Mundial os asiáticos são asiáticos. É. Tipo, não adianta, sabe? Eles parecem que encarnam o negócio lá e levam tudo. Enfim, a opinião do Gutz aí, Gutz, adicionando o que o Caju falou aí, qual é a tua perspectiva aí de IEM? Ah, é quase isso que ele falou. Vai vir uma atenção tremenda pro Brasil, isso vai ser muito bom e a gente tá bem representado. Tomara que se dêem bem. É, não é isso. Basicamente. Agora o VPS? Então, eu ainda tenho que ver quais são os times que vão vir, que vão confirmar ainda, mas eu tô atuando pros times BR, né, os times dos meus amigos, etc, enfim, pela PEN, pela Cade, talvez se algum outro time vier, que são pessoas que eu conheço, que eu convivo, etc, então, obviamente, eu vou estar torcendo pra eles e espero que tenham uma visibilidade boa, que todo mundo que tenham bons jogos e tal, que é isso que é importante. Boa. E agora, por último, o Danagord. Que quem sabe, né, Danagord? Dá uma passadinha lá na IEM. Pois é, acho que vai ser ótimo pros times brasileiros, pro cenário brasileiro e tal, tendo um campeonato assim, participando do campeonato assim. Espero que venham os times asiáticos, né, algum time bom, europeu, lá, algum conhecido, seria bem da hora, e quem sabe não rola mais uma vaga aí pra... Pra tu ir, né? É, pois é. Tá louco por aí, aí o Danagord. Só vai entender se por acaso tinha um terceiro time brasileiro, seria... Ô, Danagord, então fiquei agora na dúvida, porque na... Como é que fica a questão da vaga? É de jogador ou da organização, cara? Ah, isso aí é confusão danada, nem eu sei explicar direito, mas é... No caso, o nosso time iria, de qualquer jeito, não teria problema. Hum, entendi. Entendi. Não, beleza, então. Então, aí no caso, seria Neximpeds, né? Seria então, Pan, Cade, Neximpeds. Três, três timaços aí do nosso cenário brasileiro. Bom, fechou então, que eu tô dando uma apurada mesmo, galera, porque a gente já tá com o programa aí um pouco... Opa, um pouco extenso. E enfim, agora a última... Ah, a pauta quadra na verdade não é a última não, é a penúltima, mas vai ser rápida também, porque é o seguinte, galera, a gente tem aqui Neximpeds, Insight e RMA. Justamente três times que tiveram grandes mudanças aí nos últimos dias. Inclusive a RMA anunciou a line-up ontem, até fizeram uma stream, a Neximpeds também foi muito recente, e a Insight também muito recente. Eu vou mudar a pauta aqui e vou pedir pra que cada organização aí que está sendo representada por, enfim, pelos seus membros, diga como é que, enfim, das mudanças, os planos aí, que, enfim, tem gente que torce pela organização, tem gente que torce pelo jogador, tem gente que torce pelos dois, mas enfim, o que importa é o cenário brasileiro aí bombar cada vez mais. Já preciso parar de falar, enfim, enfim, eu vou começar pelo Dana Gorda. Dana Gorda, como é que foi essa questão aí de ter saído da Insight e a galera ter sido aí então contratada pela Neximpeds? Então, tipo, foi bem tranquila a saída, a gente conversou, foi tudo de boa, e logo depois que a gente saiu a gente recebeu uma proposta muito boa da Nex, eles têm, tipo, uma organização mais antiga, assim, tem mais visão, certo? Então, a gente, proposta boa, né? Então, mas foi bem tranquila a saída da Insight e tal, sem nenhum problema. Vocês estavam há quanto tempo no Insight já, na Neximpeds? Só por curiosidade aqui. Hum, acho que era desde agosto, se eu não me engano. É, vocês estavam bastante tampando. Perfeito. E, como é que tá aí as, eu, eu conheço o Hugo, né? A gente conversou e tal já bastante, lá do evento da NVIDIA já também, e a, ele tem uma visão assim de, tipo, ter a melhor equipe, né? De ser top 1, né? E como é que tá o espírito da Neximpeds, não digo, da line-up de vocês, da Nagorn, Emana, Lox, Takeshi, e Lep, ou Irelia, como quiser, pra, enfim, ser esse top 1 aí, brasileiro? Não, acho que não mudou, pô, ter trocado de organização não vai mudar nada, tipo, entre o time, assim, nada, a gente continua focado, a gente vai continuar treinando e vai, dá só melhorar aí, pra frente. Não vai atrapalhar aí nada, gente, não. Perfeito, então. Bom, esse foi o Danagorn, então, que como vocês viram, foi a equipe aí da Insight, exatamente a mesma line-up da Insight, agora faz parte ali da Neximpeds. Caju, contem pra nós, tu até como coach, como é que foi essa questão aí da contratação da line-up da Insight, enfim, até passar os membros aí pra galera, os novos membros, né, da organização. A nossa contratação pela Insight foi algo que foi, digamos, um tanto quanto repentino, pelo menos de minha parte, eu não esperava que isso acontecesse até que aconteceu. A gente tava jogando, representando After All Gaming, e a gente tava, já pronto, já tava se arrumando pra poder sair da After All, não por motivos pessoais, era uma ótima organização, mas a gente tava querendo alguma coisa com um pouco mais de projeção no MOBA. After All é muito grande no FPS, tá começando no MOBA agora, eles tão com uma line-up excelente de Dota 2, por exemplo, e agora acabaram, como eu mostrei pra vocês no começo, pegaram uma ótima line-up de LoL agora, e o pessoal da Insight veio, conversou com a gente, nos trocou uma ideia, e acabamos decidindo jogar, representar a bandeira da Insight. A gente veio pra Insight com algumas modificações, o Lion deixou de ser o nosso solo top pra entrada do Leco, e eu, que era o Manager, passei a Coach, e o Gugu, o GSTV, tá me ajudando como Manager também. A line-up hoje é composta por Leco, no top, Revolta na Jungle, SoulSilver no mid, e a dupla Kid Cudi e Sagaz, com o auxílio do Xumi Daryl, que também é um grande amigo nosso. Ainda bem que o Revolta mudou de nick, né? Né? Até virou uma piada lá com o Gruntar por causa do nick dele. Muito engraçado. Enfim. E, Caju, vocês estão, vem aí com essa nova line-up, ganharam uma partida contra a PEN durante a semana. Pessoal, aí, como é que tá o psicológico da galera, a preparação? Esse 2013 aí, que a gente começou já muito bem com o IEM São Paulo, já tivemos BGS em outubro, então, provavelmente teremos mais um campeonato brasileiro, se Deus quiser, esse ano. Podemos ter a vaga no Mundial, enfim. Como é que tá a cabeça dos meninos aí pra conseguir alcançar esses objetivos e, quem sabe, ser o melhor time do Brasil aí de League of Legends? A gente tá com uma ideia de não colocar, a carroça na frente dos cavalos. A gente tá se preparando pra treinar. Esse jogo que a gente teve contra a PEN foi um jogo muito bom, porque a gente literalmente anunciou a line-up uma hora e meia antes do jogo. Foi literalmente isso. A gente não tinha nem treinado direito ainda, a gente tinha feito um ou dois jogos só, o pessoal ainda não tava muito equilibrado. Foi um jogo muito bom. O time todo se comportou muito bem, eles conseguiram ganhar bem a primeira partida e a segunda partida, embora a gente tenha perdido, foi um jogo muito igual. Era uma parte do jogo em qualquer erro podia definir o jogo pra qualquer um dos lados. Foi ali um caso, não foi de quem jogou melhor, mas de quem errou menos. Embora o time da PEN tenha jogado excepcionalmente bem. E é isso, a gente sabe que pra poder chegar ao topo a gente precisa de muito treino, confiança uns nos outros e eu acho que o time tem bastante disso, é um time muito bom. Perfeito, então. Bom, boa sorte pra toda a equipe da Insight, como o Caju já se apresentou no começo, o Caju é coach da equipe. Caju, conta pra nós, então, aí pra galera que tem dúvida, pô, coach, que inferno faz o coach? Manda aí pra galera. O meu trabalho como coach tá sendo, além de levantar sempre a moral do time quando a gente precisa dar aquele incentivo, é ajudar a analisar jogos de outros times, criar estratégias e modos de combater as estratégias criadas pelos outros times. Perfeito, então tá aí. Essa é a função, então, do coach. Coach que nada mais é na tradução técnico, né, em inglês, enfim. Bom, vamos lá pro próximo agora. E por último, né, o Gutsu aí. Gutsu, então, como é que foi essa questão aí da chamada de vocês pra RMA? O Gutsu tá aí? Oi, tô. Ah, tá, porque tu tinha um comentário que podia ter caído, enfim. Gutsu, como é que foi todo esse empenho aí de vocês entrarem na RMA? É uma organização que tá completando aí 15 anos, né, em 2013, sensacional. Então, desde 98, que já existe, é macaco velho já, como a gente fala. Enfim, meu Deus, enfim, 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 que vai pro rai que parta esse enfim. Mas que seja, como é que tá aí toda a preparação dessa nova line-up da RMA? Ah, então, a RMA, que é muito grande, ela abrange muitos jogos no esporte, é famosa. E a gente tá montando essa line faz uns 3 meses, o gestor competitivo deles veio falar comigo e tal, aí eles estavam querendo desfazer os times que eles tiveram, tinham, porque não obtiveram resultados. Acho que era a Star One e a RMA, a própria RMA. aí me chamaram e mantiveram o Age, a gente ficou 3 meses procurando, aí acabou que a gente montou um time, eu, o Age, o Quiralho, o PRZO e o Draek. E tamo aí. Tamo treinando e a gente juntou 5 pessoas muito dedicadas que, a gente se respeita bastante, respeita a instituição e tal. E é isso, a gente vai treinar bastante pra ser top 1 aí. Bacana, Gutsu. É, Line Up, passa de novo aí pra galera? É, eu, Suporte, Quiralho de AD Carry, Draek na Jungle, Age no top e o PRZO no mid. Beleza, então, então tá aí. É, o PRZO né, que sempre inventa umas modas aí, digamos assim, tenta trazer uns uns AP mid aí, digamos, não convencionais. Japinha safada. O PRZ, tu tá digitando alguma coisa, porque todo o tempo tá... Ah, não, não, eu tô com o negócio salvo ali pra mandar, enfim, pra depois mandar, e deixar digitado já e ficar parado ali. essa é a ideia, essa é a ideia. Não, beleza, ó galera, a gente então vai pra última pauta agora, então, pra daí encerrar o Tudo Reno, que é o Penta Kill da semana, eu passo vídeos, convidados, vou pedir que vocês ou vejam a stream, ou vejam o link que eu vou mandar aqui do vídeo pra vocês, eu já tô deixando o vídeo neste exato momento público, e vou mudar a pauta, deixa eu botar aqui, Penta Kill da semana, que é uma pauta super rápida, é só mostrar o vídeo e dizer quem ganhou da semana passada, cadê aqui, ô meu Deus, não foi? Enfim, vou escrever mesmo, pauta 5, Penta Kill, Penta Kill da semana. Galera, vai ter uma novidade do Penta Kill da semana, ele vai deixar de ser Penta Kill da semana, e vai a partir de agora se chamar Show do Penta, por quê? Ele vai ser segunda e quinta agora postado, vai ter um vídeo toda segunda-feira, com votação até quarta, e vai ter um vídeo toda quinta-feira, com votação até sábado, lembrando que o campeão do show do Penta, o vídeo campeão, o melhor Penta Kill daquela edição, leva 650 Right Points pra casa, oferecido pelo canal Toboco TV, é uma forma aí de vocês mandarem o seu Penta, aparecendo no canal lá do Toboco TV, e quem sabe ainda levar um RP pra casa, lembrando que pra você mandar o vídeo, é vídeos arroba TobocoTV.com.br, até vou deixar aqui no chat da stream pra vocês, aqui ó, vídeos arroba TobocoTV.com.br, lembrando, põe no título, tem que botar o .br depois, vocês tem que copiar e colar, e lembrem de botar no título, que é um Penta Kill, e o momento que acontece o lance, o minuto que acontece, não precisa dizer o que acontece, só põe o de, ó, Toboco, lance acontece, minuto 32 e 44 começa, pronto, só preciso saber isso, eu vou lá, abro o vídeo e vejo, enfim, lembrando que eu perdi muitos vídeos, porque deu um bug no Long Replay, que vários vídeos saíram a barra de vida, e eu preferi, então, todos os vídeos que não estão aparecendo a barra de vida, eu estou deletando, com exceção dos vídeos cômicos, esse eu posto, mesmo sem a barra de vida, porque a questão do vídeo é ser cômico, né, e não necessariamente mostrar a vida, porque tem alguma situação adversa, que o vídeo merece estar lá no Toboco TV, bom, vamos mudar aqui, oi, pode falar, só uma adendo, testaram lá, falaram no chat, que testaram todos os métodos de deslocação pela ult do Thresh, todos estão levando dano e slow, só a Sivir, com o Spell Shield, e a Banshee, não estão tomando nem o dano nem o slow, não levam dano, mas levam o slow. O escudo do nó aqui? Deve ser o mesmo caso, então. Deve ser o mesmo caso, é o mesmo jeito, é o Spell Block. É, mas deveria ser que nem a Sivir? Então, leva só o slow, mas não leva dano. Beleza. Bom, vamos lá galera, vou trocar aqui para a minha tela da stream, e vou mostrar o vídeo, e aí eu peço aos convidados, deixa eu só mandar o link para vocês aqui, esse é o link, se vocês quiserem ver na stream, pode ver, se quiser ver aí, vejo, é só para dar uma comentada, e vocês também votam no que vocês acham que foi o melhor Pentakill, aqui para a galera da stream, deixa eu mudar a tela, e vamos lá. O som é baixo mesmo, tá galera, porque enfim, para os convidados conseguirem falar. A primeira coisa que eu reparei nesse, foi o nick dele, Biru Biru. Então tá aí, apertar aqui o do Biru Biru, repare na vida dele, ficou extremamente baixo, apertar aqui o de Zyra agora, não é tão comum. Interessante que o time da Zyra, estava perdendo em ouro. O interessante é que o Pentakill foi no auto ataque. É né, tipo, foi na, esse do Ziggs vai ser bem interessante, o cara, ele realmente conhece o Ziggs. Esse double kill dele foi lindo, hein. E detalhe que ele usa muito bem o W, cara, para dar os pulos. ó, ele vai usar de novo. Nossa. Né, tipo, pô, cara, tem que ter, tem que ter um dedinho ali, cara. Esse da cara vai ser esquisito, cara, porque ela vai estar invisível ali, aí olha o que vai acontecer. tipo, tipo, ela vai jogar lá para o brush. Do Ziggs foi da hora. Do Ziggs foi muito bom, nossa. Tem o 4 e o 5, né? Ah, acho que vocês já terminaram de ver, enfim. Aqui na stream ainda está no 4. Esse ano, esse ano, nossa, essa semana acho que vai ser disputado, cara, o Pentakill, porque teve bons Pentakills, cara. E tinha que ter um Darius, né, só para variar um pouco. É interessante que fazendo essa série de Pentakill, tu começa a ver os campeões que mais dão Pentakill, cara. E realmente, tem alguns que são bem propícios, assim, para dar Pentakill. A The Carry nem se discute, né, sempre. Mas o Darius é um deles, cara. Acho que é a terceira vez que tem Darius já no Pentakill da semana. Então tá aí, link da votação do melhor Pentakill da semana na descrição do vídeo, que eu vou postar agora, galera. Esse aqui, vou publicar aqui para vocês, tá lá no Facebook do TobocoTV. Deixa eu, enfim, vai sair aqui. Ó, vocês já podem votar aí no Pentakill que vocês acharam o melhor, Pentakill da semana 4. Lembrando que essa votação vai até segunda, aí na segunda-feira já muda o nome, já não se chama mais Pentakill da semana, já vira show do Pentakill, edição 5. E aí vai infinitamente, até sabe Deus quando vai esse show do Pentakill. Então, vou deixar o link aqui para vocês no chat da Stream. Ó, tá aqui, pode votar. E deixa eu só atualizar o vídeo aqui, pessoal, pedir um momentinho de calma, que tem que fazer tudo ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né? é, quem sabe faz ao vivo, mas tá bugando. Agora foi. Então tá aqui. Salvei. Então beleza, agora. Divulguem o vídeo para os amigos, fala galera, fala para o seu amigo, ó, bota lá no Pentakill da semana e tal. Enfim, então tá aí, deixei o link do YouTube para vocês no vídeo também. Galera, agora a gente vai fazer aquela despedida, parte triste aí do tudo reno. E vamos para o Open Lobby, que daí a galera volta a ficar feliz. Espera aí, deixa eu só arrumar aqui. Calma aí, chamar a galera. Meu fundo de tela do Tomorrowland. Perfeito. Bom, vamos lá então. Eu vou pedir para os convidados deixarem já os links. E eu vou pedir para vocês falarem aqui na ordem então. Galera, primeiramente, não saiam ainda, esperem se despedirem. Esperem eles mandarem os links, tanto o VPS, o Gutsu, o Caju e o Dana Gorn. Porque, acredite em galera, vocês dão um like na página deles, dão um like lá na stream, ajuda muito. Enfim, você ajuda eles, e ajuda o Esporte Brasileiro também, porque fica mais fácil eles conseguirem patrocínios, conseguirem apoio, porque eles têm mais likes, os caras gostam, porque é mais visibilidade, enfim. É uma forma de agradecimento, digamos assim, aos jogadores. Lembrando que esses links, que eles vão postar agora, todos eles amanhã estarão no meu canal, no meu Facebook. Eles vão estar lá um posto separado, bonitinho lá. Se você perder algum link, amanhã está lá no Facebook do Tua Bocot TV e na descrição do vídeo do YouTube. Bom, vamos ver aqui quem foi. Bom, eu vou deixar o pessoal se despedir na ordem aqui. primeiro o VPS, depois o Dana Gord, depois o Caju, depois o Guts. Manda a bala aí, VPS. Então, primeiro, obrigado por me convidar a participar do Rando, sempre um prazer estar aqui. Agradeço ao pessoal que assiste a minha stream, que está aí no chat, comparecendo aí. Muito legal ver vocês aqui, ver vocês na stream, etc. Um beijo especial para a Mia, tá? Obviamente. e um abraço para o cara que talvez ninguém conheça aí, que é o Mac Gaga, que é um colega meu desde a época do colégio, que veio me falar que estava assistindo aqui. Então, um abraço especial para ele aí. Tá bom? Legal, tá aí, a minha galera que estudou com o VPS assistindo tudo o Rando. Bom, vamos para o próximo aqui, que é o nosso caro amigo, Dragold. Agradecer a Nex, a gente está bem feliz de estar com eles aí, agora, tudo certo aí. Agradecer a Corsair e a X5, estão diretamente ligado aí a Nex também, e é só. Fechou então, galera, vou deixar os links aqui do pessoal da Nex Impetus, tá ali, Facebook do ManaJJ, Facebook do Danagorn, Facebook do Alox, Facebook do Takashi, Facebook do Irelia, do Digoleira. Digoleira está como sexto player? Coach. Coach. E o Facebook, obviamente, da organização da Nex Impetus mesmo ali. Então, tá aí, tá tudo junto, galera. Acho que não vai dar para clicar ali, na real, que saiu tudo colado, eu acho. Não, não saiu. Não, eu conferi aqui, tá tudo ok. Tá tudo ok. Tá tudo junto? Peraí, deixa eu clicar aqui. Sim, tá tudo junto. O Danagorn, o Danagorn, o Danagorn se separa, depois o resto tudo junto. Sim, não, a Danagorn cliquei e consegui ver, a Lox cliquei e consegui ver. No chat aqui, pra mim, tá tudo junto. Sério? É, pra mim também. Pra mim, aqui, tá tudo junto. Bom, enfim, vou dar um espaço aqui. Se vocês estão falando, quem sou eu para discutir, e por último aqui. Tá, ó galera, vê se agora foi, pessoal. Dá uma olhada aí. Agora sim. Agora foi, né? Agora foi, já perfeitinho. Então, Facebook do ManaJJ, do Danagorn, do Alox, do Taked, do Irelia, ou do Lep, como vocês quiserem, do Digoleira e da Next Impacts, a organização. Beleza, galera? Tá ali agora, deixei pra vocês. Deixa eu salvar aqui também. Bom, aqui já tava salvo. Bom, enfim. Deixa eu salvar. Beleza. Agora é o, Caju, vai lá Caju, manda a bala aí. Primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, foi muito legal. Prazer é nosso. Queria agradecer muito a organização da Insight, que nos recebeu de braços abertos, e deixar um abraço em especial, pra todo o time, o Revolta, o SoulSilver, o Sagaz, o Leco, o Dino, que tá meio sumido, mas ainda é vivo. E, deixar um abraço pra todo mundo, que curte aí a Insight, e agora a gente vai fazer nosso aferro aqui pra frente. Beleza, tá aí então, do Caju. Pessoal, os links estão corretos, por favor, confirme pra mim. Mesma coisa, tá grudado. Tá grudado, então peraí, já vou arrumar só um pouquinho, pessoal. Vamos lá, então, vamos arrumar. Tudo se resolve aqui, galera. Agora, dá uma olhadinha aí, vê se foi. É, agora sim. Beleza, então. Interessante, não sabia se esse bug apareceu agora no Skype, lembra, não era assim. Enfim, então tá aí, o Facebook da Organização Insight Sports, Facebook do Caju, que é o coach, do SoulSilver, do Sagaz, do Revolta, do Gustavo e do Leco. Então tá ali, o Facebook da galera toda, dá insight, vai lá e dá aquele like maroto aí, ajuda o esporte brasileiro. E por último, o Gutsu agora, manda a bala aí, Gutsu. Então, eu queria agradecer o convite, também agradecer a RMA, o Kiasi, o Tongar, o próprio time, a WTFest, que é minha patrocinadora. E é isso, mandar um abraço especial pro povo do Skype lá, que tá assistindo. Fechou então. Contato, isso deu tudo, que eu tô salvando aqui, pra amanhã botar no meu Facebook. Então tá aqui galera, deixa ali o Facebook da RMA, que é a Organização, do Quiralho, que é o Decare, o Pé Isolo de Mídia, o Drek Django, o Gutsu Support, aqui eu acabei lembrando de todos, o pessoal ali da Insight, acabei ficando na dúvida, eu sei que Sagazza é Decare, o Severeiro é o Mídia, o Revolta, é o Jungle, né? Jungle, é o Leco, o Leco, evidentemente só o top, e quem é o suporte? O suporte, ele tá sem page atualmente, por problemas que tem os países. Enfim, né? Tretas. Tretas, tretas, tensas. Muitas tretas. Então tá ali galera, o Facebook da RMA, o Conflicto Kiralho, o do Pé Isolo, do Drek e do Gutsu, também dá um like lá na página da galera da RMA, e ajuda o Esporte Brasileiro aí. Esse negócio de ajudar o Esporte Brasileiro é comovente, né? O cara é quase, meu Deus. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, as streams, ó. O Caju pediu pra deixar o link de duas streams também, que é a stream do Leco e a stream do Gustavo. Inclusive é do Gustavo, galera, pra quem não lembra, já foi até recomendada pela Riot Games Brasil. Faz parte lá da parada lá que tinha a divulgação das streams. Então tá aí. Gustavo e Leco aí. Dá um seguir também na stream de ambos os jogadores. Deixa eu salvar aqui no meu bloco de notas, que amanhã eu posto tudo. Beleza. Então tá aí. Fechou. Beleza, então. Galera, então é o seguinte, agora a gente vai pro Open Lobby, tá? Só vou fazer um encerramento pro YouTube aqui, tá? Que fique bem claro. A gente vai agora pro Open Lobby. Os quatro jogadores vão participar, isso que é muito legal. Enfim, eu agradeço aos quatro convidados, ao Caju, ao Gutz, ao VPS e ao Danagorn. Muito obrigado por fazerem parte do Reno28. É sempre muito bom ter vocês aqui, jogadores aí conhecidos do nosso cenário brasileiro. Espero que dê certo ali pro Danagorn, pra equipe da Next Impacts possa... Quer dizer, tem o lado bom e ruim, né? Que não venha um gringo, mas adiciona um brasileiro e como a gente é brasileiro, a gente quer ver um brasileiro. Então que dê certo pra Next Impacts, que eles consigam a vaga. VPS também, um grande abraço aí pra transmissão. O VPS que vai inclusive me ajudar aí nos... Né, VPS? Nos comentários técnicos. Dá aulas aí, o VPS, na parte técnica do UOL. O Gutsu também, bom ver o Gutsu aí novamente. E o Caju, então, primeira vez no Tudo Random. Também muito bem-vindo aí a participar. Hoje fazendo agora... Aliás, agora fazendo parte da Insight. Agradeço a toda a galera que assistiu até aqui. Lembrando que amanhã eu já posto no YouTube o Tudo Random, então se você perder alguma coisa vai estar lá. O link, todos os links que eu divulguei no chat vão estar amanhã no meu Facebook, TobocoTV, separadinho lá. Por nick, por nick, tudo certinho pra vocês seguirem se vocês perderam algum link. Na descrição do vídeo do YouTube também vai ter os links que foram deixados pelos jogadores. É uma forma aí de dar uma força aí pra galera que participa do Tudo Random. Obrigado a vocês que assistiram. Lembrando que a gente vai pro Open Lobby agora. Eu só cerro aqui por causa do YouTube. Enfim, é isso aí galera. Até semana que vem então. Aliás, semana que vem não, porque semana que vem a gente tá na IEM, mas enfim, até daqui a duas semanas no Tudo Random 29. E tem a nossa célebre frase da NVIDIA, da GeForce GTX que patrocine aqui o canal do TobocoTV e obviamente o Tudo Random. Eu pra variar aqui nos meus momentos de esquecimento me fugiu o nome da a nossa excelentíssima frase. mas nada que o Facebook eu dando aqui a barra de rolamento não... Pera aí galera. Deixa eu achar aqui. O que tem que ter que é o nosso bordão aí do... da NVIDIA do programa Tudo Random. Cadê, cadê, cadê? Cadê aqui? Mamamamamamita. Opa. Vamos lá, vamos lá. Cadê a frase? Cadê a frase? Cadê a frase? Aqui, ó. Detone com os profissionais e equipes pra ganhar com o GeForce GTX. Então vai lá, galera. Compre a plaquinha lá. Plaquinha não, né? O placão da GeForce GTX. Eu tenho a minha 670 aqui. Vocês com certeza aí também devem estar loucos pra comprar uma da da GeForce GTX. Enfim, da NVIDIA. Então, galera, até semana que vem no... Semana que vem não. Até... Daqui a duas semanas no Tudo Reno 29. E semana que vem estaremos lá na IEM São Paulo. Beleza, galera? Grande abraço e vamos pro Open Lobby.